E tome um shot Uh, e agora meu bem Nunca vai me deixar Porque ela é amorosa E sabe amar Vai, vai, é Guilherme Silva Isso é TBT Guilherme Silva Volume 2 Tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé Dança, dança, acirma lá Andei fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de toda ela Dirigir e navegar Desviar das serras bravas Das maré forte do mar Andei fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de toda ela Dirigir e navegar Desviar das serras bravas Da maré forte do mar Uh, e agora meu bem Nunca vai me deixar Porque ela é amorosa E sabe amar Em nome de Xandar Produções Em nome de A.R.T.M. Entretenimentos Olha lá, chicota, 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 chicota Dança, dança Olha o balançado, meu patrão E vem assim, ó Ensinei ela a tirar De fuzil metralhadora No combate de um anguer Será ela a vencedora Ela é de boa gente De família justiceira É a filha de um tenente Da marinha brasileira Ensinei ela a tirar De fuzil metralhadora Ensinei ela a tirar De fuzil metralhadora No combate de um anguer Será ela a vencedora Ela é de boa gente De família justiceira É a filha de um tenente Da marinha brasileira E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque ela é amorosa E sabe amar Botar minha banca Tita, tá, 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 tá Dois pra lá e dois pra cá E vamos, dois irmãos, dois É Júnior Mota gravando Tudo ao vivo, meu irmão TBT Vol. 2, 2023 Obrigado.